Agora nossa tribo fica maior, olha só Hum, tinha uma criaturazinha ali roubando meu alimento Caraca, que sacana Aqui, aqui tem um cara roubando meu alimento Olha só Mas que sacanagem, olha só Agora minha tribo aumentou, agora eu posso sustentar até nove membros Cara, vamos voltar todo mundo aqui, ataca, não, ataca esse cara Cara, ataca esse cara Não importa pra onde ele vai, não importa ele fugir, a gente vai atacar ele, cara Ele vai ter a recompensa que merece, cara Ah não, os caras estão atacando ele pra mim Nossa, valeu cara, vocês são legais, muito obrigado, vocês vão montar tudo comigo Cara, hoje Não foi hoje, foi ontem Ontem, apareceu uma das formigas gigantes na minha casa, cara Uma das formigas que são muito grandes e elas ferrou e dói Eu não sei se é ferrão ou elas mordem mesmo, enfim Elas, elas picam Aí Aí cara Aí deixa eu pausar aqui pra contar a minha história Aí cara Eu, eu tenho um pouco de aversão Esse tipo de formiga Não que eu tenha, eu não tenho medo Mas tipo, eu não quero que ela fique ali Perto de mim E aí eu geralmente mato Mas eu tenho um pouco de dó Porque eu piso e ela continua viva Eu tenho que pisar um monte de vezes Uma vez eu cheguei até dar um choque nela Uma daquelas Sei lá o que que eu usei Era um negócio Acho que era um rádio que tava quebrado E tinha dois fios que se você encostasse Você dava choque Eu fiquei dando choque nela e ela não morreu Aí eu pus fogo nela Ontem E eu deixei lá Só pras outras formigas verem E saberem Que se elas vão Se elas chegarem perto de mim Elas vão morrer também É isso aí Pra aprender, cara Porque você sabe como é que são os insetos, né Então vamos dar uma olhada Nas outras crivas que fundaram Aqui Esses caras não gostam de mim Esses caras também não gostam de mim Esses caras meudeiam Que vida difícil, cara Que vida difícil Não podia todo mundo ser amigo Eu queria Mas não pode, né, cara Então aí complica a situação Como é que eu estou? Olha, eu já estou hábil Eu nem preciso mais Olha só, eu já estou hábil Mas se eu Mas se eu É Continuar Se eu matar mais uma tribo Eu vou virar agressivo Eu não quero isso Vamos ser hábeis Então vamos se aliar Vamos primeiro Vamos fazer o seguinte A gente pega dois carinhas E a gente leva um presente Pra essa tribo Ih, eu ouço um épico, cara Eu ouço um épico Olha só Ouvi barulho Olha quem é o cara falando Nossa, esses caras são muito malucos, cara Olha só a épico aqui Cara, eu espero que você Vamos fazer um pacto A épico Destruir aqueles caras Que eu te dou um Não, não tem nada Que eu posso te dar Ih, ele está destruindo o cara mesmo Valeu, épico Caraca Ah não Eles vão destruir você, né, pô Sacanagem Se eles fizerem isso Caraca Você está morrendo, épico Não, pô Caraca Eu não sabia que o épico Eu ia vir atacar de verdade Não, na moral, épico Vem, mata eles, pô Mata pelo menos um, cara Eles estão te matando Você é muito burro, cara Meu Deus Você é um tanto quanto burro, né, cara Eu quero Eu queria levar um presente pra vocês Onde é que é? É aqui, cara Por que eu não posso dar presente? Ah, tem que ser Ah, porque eles estão atacando Eu acho que é por isso Cara, épico Você é muito idiota, velho Você é muito idiota Você tinha mil de vida E você não matou nenhum dos caras Você é muito burro, cara Você é muito burro Vocês vão ficar aí? O cara é o chefe Quero dar um presente Chefe Aqui, o chefe aqui Chefe Dá um presente pra ele É assim que dá presente, né Eu não lembro direito Cadê os caras? Não, cara Esse aqui tá presente pro chefe da tribo Vocês tem que dar O presente Vocês não vão? Você tem que dar, cara O presente pros caras Vocês estão me entendendo? A gravidade da situação Olha só Presente Ah, é assim A gente tá sendo tragado Ah, e daí, cara Eu vou levar presente pros caras E aí eles que... Sei lá Só que aí que acontece, cara Aí é um problema Por que que acontece? Se eu tentar me aliar com aqueles caras Eles provavelmente Vão pedir mar... Maraca Eu vou falar maracas Porque eu tô mais acostumado a falar maracas Eles vão pedir maracas E se eles pedirem... Eu vou chegar lá e não bater ninguém Olha só Se eles pedirem maracas Eu não tenho maracas Então Isso é complicado Olha só Não me ataquem Eu só estou aqui Humildemente levando presente pra você Olha só A tribo Vila facção Púrpura Está dividida em relação A existência da sua tribo Muito obrigado Tá Vocês são muito legais De fato Agora eu vou Os caras estão me esperando Na minha tribo Pra me atacar Mas mal eles sabem Não Eles estão destruindo a minha cabana principal Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Caraca Velho Caraca Caraca Eu não sei o que eu faço Eu vou ter que vender as minhas cornetas Pegar uma Uma lança Porque não tem outra coisa Eu vou ter que falar pra todo mundo Vem correndo aqui Equipar com lança Aí Atacar esses caras Velho Nossa Que sacanagem Eles cara O que que eu fiz O que que eu fiz pra vocês O que que eu fiz pra vocês Me diz Não cara Vai Pega as lanças de uma vez Que essa parada aí Argumentando com os caras Pô É animais selvagens Vindo Roubar meu Não cara É pra você pegar a lança Você vai Então mata os caras de uma vez Fazer o que né Eu vou ter que vender as minhas cornetas Eu vou ter que vender as minhas cornetas Eu vou ter que vender as minhas cornetas